Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Sábado na balada Alguém que era começo a dançar Que me achou a menina mais linda O meu coragem já se achou pra lá Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Sábado na balada Até que era começo a dançar E baixou a menina mais linda O meu coragem já se achou pra lá Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Mossa, nossa, assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Delícia, 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 assim você me mata Ai, se te veo, ai, ai, se te veo Eu, ai, se te veo, ai, ai, se te veo